Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse casaquinho. Estou simplesmente apaixonada por ele. Eu chamei ele de pala corações, porque aqui esse ponto ele forma coraçõezinhos, aqui em cima um coraçãozinho menor e aqui embaixo, olha, um coraçãozinho maior. E eu também fiz o barrado em ponto coração. Ele é muito gostoso de fazer, pras iniciantes talvez tenham um pouco de dificuldade, porque ele vai em alguns pontos como mate simples, mate duplo, que as iniciantes ainda não estão acostumadas. Mas eu sugiro, assim, aconselho a tentar, porque fica muito bonito. Esse tamanho aqui ficou de três a seis meses. Então, se vocês quiserem fazer menor, é só usar uma agulha menor. Ou se quiserem fazer maior, também pode usar uma agulha maior, fazer esse comprimento aqui um pouco maior, tá? Aqui, olha, o comprimento do corpo ficou com um total de 17 centímetros. 17 centímetros. As manguinhas ficaram com 16 centímetros, e aqui a largura ficou com 26. A palinha aqui do comecinho do botão até aqui ficou com 11. E aqui do ombro ficou com 13, tá bom? Então, eu acho que esse número serve de três a seis meses. Então, dá pra fazer maior e dá pra fazer menor também. Eu espero que vocês gostem e aproveitem mais essa aula. Vamos começar. Nós vamos usar o fio Bebê Todo Dia da Cisne. Ele é 100% acrílico. Essa cor é a 70112, é um lilásinho. Esse novelo tem 100 gramas com 330 metros. E o tex é 300. Pra quem não sabe, o tex significa a espessura do fio. Quanto maior o número do tex, mais grosso é o fio. Quanto menor o número do tex, mais fino é o fio. Nós vamos precisar também, se você quiser fazer de uma outra cor, um fiozinho de uma outra cor, pra gente dar um toque especial na peça. Eu vou utilizar agulhas 3,5, agulhas de costura, de três a cinco botões, vai depender do seu gosto, de quantos botõezinhos você vai querer colocar. E tesoura, são só esses os materiais. E se você quiser fazer menor, é só usar fio menor com agulha menor. Fio mais fino, que eu quis dizer. Se você quiser fazer maior, use um fio mais grosso e agulhas mais grossas também. Aí, o tamanho vai ficar maior usando a mesma receita. Então, vamos lá pra nossa aula. Coloquei 70 pontos na agulha. Agora, nós vamos trabalhar três cordões em tricô, que são seis carreiras. Cada carreira de ida e volta, nós temos um cordão de tricô. Mas, aqui no meu caso, eu vou querer colocar uma outra cor no cordão do meio. Então, eu vou fazer somente uma carreira nessa cor. E depois, pelo avesso, eu já vou trocar de cor pra fazer o próximo cordão. Com essa carreira, nós vamos trabalhar somente no direito em ponto tricô até o final. Bem simples, fazendo somente em ponto tricô. Fiz toda a primeira carreira, vou virar o trabalho, não vou cortar esse fio e vou pegar o fio da cor que eu vou trabalhar aqui nesse meio. Então, eu vou pegar o fio branco, não vou dar o nozinho, que é pra não ficar grosseiro. E vou trabalhar também em ponto tricô. Vou passar aqui por dentro. Já pegando o primeiro ponto, tá? Vou deixar esse fiozinho pra esconder e o fiozinho lilás também eu vou deixar aqui. E agora, eu vou fazer a carreira do avesso e a carreira do direito com o fio branco, que é no meu caso. Então, só trabalhando agora o avesso e a carreira do direito. E depois, nós vamos voltar com a outra cor que nós estamos trabalhando. Então, duas carreiras com essa cor de fio, avesso e direito. Fiz a carreira do avesso e a carreira do direito. Agora, eu vou virar novamente pro avesso e vou cortar esse fio branco aqui. E vou retornar com o fio lilás. Então, eu pego o fio lilás de volta e vou trabalhar mais o avesso. Vou fazer o avesso, o direito e o avesso novamente. Então, eu venho aqui, deixo esse fiozinho aqui, olha, pra depois a gente esconder e já trabalho em ponto tricô. Não vou dar o nozinho, que é pra não ficar grosseiro. E aqui, eu já vou aproveitar e vou fazer a minha primeira casinha. No meu caso, eu não vou colocar o passa-fita. Se vocês quiserem fazer passa-fita, é depois desses três cordões. Como eu não vou colocar o passa-fita, eu já vou fazer a primeira casinha. Então, eu fiz dois pontos, vou dar uma laçada e vou pegar dois pontos juntos. É assim que a gente faz a casinha pra quem nunca fez. Aqui, nós ficamos com um buraquinho, que significa a casinha. E agora, eu vou fazer mais três carreiras em ponto tricô. Carreira do avesso, depois, novamente, o direito e o avesso. Três carreiras, totalizando três cordões. Estamos aqui com os três cordões. Olha que gracinha que fica ele colorido. Mas, é a gosto, se vocês quiserem fazer tudo da mesma cor, também fiquem à vontade. Agora, aqui, eu não vou fazer também o passa-fita. Se vocês quiserem fazer, o passa-fita é um tricô, uma laçada, dois juntos, uma laçada, dois juntos, uma laçada, dois juntos, até o final da carreira. E volta em tricô. Mas, eu vou pular essa parte. Agora, essa carreira, nós vamos fazer toda em meia. E vamos começar a fazer os cinco pontos de borda. Então, agora, o nosso casaquinho vai ter cinco pontos de tricô no início e no final. No avesso e no direito. Então, os cinco primeiros pontos e os cinco últimos pontos vão ser sempre em tricô. Então, nós vamos fazer cinco tricô, trabalhar todos os pontos em meia, finalizar com cinco tricôs e voltar toda a carreira em tricô. Eu vou fazer cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Que são os pontos de borda. Eu vou trabalhar essa carreira toda em meia. Quando estiver faltando cinco pontos, eu trabalho cinco pontos últimos em tricô e volto toda a carreira em tricô. Sem segredo nenhum. Só trabalhando em meia, os cinco últimos em tricô e voltar tudo em tricô. Então, aqui nós fomos em meia e voltamos em tricô. Agora, nós vamos fazer de novo. Nós vamos em meia e voltar em meia, tá bom? Então, respeitando os cinco pontos de borda. Vamos fazer duas carreiras em meia, respeitando os cinco pontos da borda. Agora, nós vamos começar o ponto coração. Então, vamos fazer cinco pontos de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, só nesse início, nós vamos iniciar com três meias. Um, dois, três. E vamos trabalhar três pontos em um ponto só. Significa que a gente vai trabalhar três pontos sem deixar cair da agulha. Vamos fazer um ponto meia. Agora, não jogo ele da agulha. Passo o fio pra frente, faço um ponto tricô. Passo o fio pra trás e faço um ponto meia. Então, agora, nós vamos fazer esse trabalhado dividindo por quatro pontos. Um, separando, desculpa. Um, dois, três e quatro. Vamos repetir mais uma vez, trabalhar três pontos no mesmo ponto. Um ponto meia, fio pra frente, um ponto tricô, fio pra trás, um ponto meia. E entre esses aumentos, quatro pontos em meia. Um, dois, três e quatro. Novamente, três pontos em um ponto só. Meia, não jogo da agulha, passo o fio pra frente, tricô. Não jogo o ponto da agulha, fio pra trás, meia. E intercalo com quatro meias. Um, dois, três e quatro. Novamente, vou trabalhar três pontos no mesmo ponto. Um, um meia, um tricô e um meia. Novamente, quatro pontos meia. Eu vou fazer isso até o final da carreira. E no final, nós vamos finalizar com três meias, como começamos. Aqui, a gente vai separar por quatro meias, separamos quatro meias e trabalhamos três pontos no mesmo ponto. Quatro meias, três pontos no mesmo ponto. E no finalzinho, eu volto pra gente terminar junto. Estou chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer com vocês. Então, eu fiz os três pontos juntos, agora, eu faço quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Agora, três pontos juntos no mesmo. Meia, tricô e meia. Jogo da agulha. Agora, eu vou terminar com três pontos, exatamente como nós começamos. Um, dois, três e finalizo com cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. O avesso, vamos fazer os cinco de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos trabalhar dois meias, cinco tricôs. Dois meias, cinco tricôs. Então, dois meias. Um, dois e cinco tricôs. Um, dois. Aqui é o ponto do meio. Três, quatro e cinco. Dois meias. Um, dois. Cinco tricôs. Um, dois, três. Um, quatro, cinco. Até o final. Dois meias, cinco tricôs. Dois meias, cinco tricôs. Até chegar nos pontos de borda fazendo cinco tricôs. Vou finalizar essa carreira com vocês. Então, aqui eu fiz dois meias, cinco pontos tricôs. Novamente, dois meias, cinco tricôs. Um, dois, três, quatro e cinco. Finalizo com dois meias. Um, dois e os cinco pontos de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Essa carreira pelo direito, nós vamos fazer toda em meia. E a carreira do avesso, nós vamos repetir o que fizemos. Fazendo dois meias, cinco tricôs. Dois meias, cinco tricôs. Então, respeito os pontos de borda. Faço toda a carreira em meia. E volto fazendo o mesmo trabalho que viemos fazendo. Dois meias, cinco tricôs. E depois, a gente volta pra mais uma etapa. Agora, nós vamos continuar com os pontos de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui, nós vamos agora fechar a pontinha do coração. Vamos fazer dois meias. Um, dois. Vou fazer uma laçada. Como o nosso ponto agora é em meia, eu vou deixar o fio pra frente. E vamos fazer um mate simples. Pra fazer um mate simples, eu tiro um ponto sem fazer. Trabalho o próximo ponto, ó. Aqui, já formou a laçadinha. Trabalho o próximo ponto, ponho o fio pra frente. Pego esse fio que nós não trabalhamos e jogo por cima do fio trabalhado. Faço um ponto meia e dois pontos juntos. Agora, eu vou fazer laçada, dois meias e laçada. Então, eu vou pôr o fio pra frente e vou fazer um ponto meia. Já fiz a laçadinha aqui, olha. Dois meias. Fio pra frente. Vou fazer outro mate simples. E preciso de uma laçada. Tiro um ponto sem fazer. Um ponto trabalhado em meia, coloco o fio pra frente. Pego esse ponto que nós não trabalhamos e jogo por cima do ponto trabalhado. Faço um meia e dois pontos juntos. Então, a sequência vai ser essa, tá? Laçada, dois meias, laçada, um mate simples. Um meia e dois pontos juntos. Novamente, laçada, dois meias, laçada, um mate simples. Um meia e dois pontos juntos. Até o final da carreira. Então, nós vamos fazer laçada, dois meias, laçada, um mate simples, um meia, dois pontos juntos. Até o final da carreira. No final da carreira, terminamos com laçada, dois pontos juntos e os cinco pontos de borda. No avesso, iniciamos com três meias. Um, dois, três. E três tricôs. Um, dois, três. E agora, quatro meias e três tricôs. Um, dois, três, quatro. Três tricôs. Um, dois e três. Até o final da carreira. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. E três tricôs. E no final, aqui, finalizamos com três meias e os cinco tricôs de borda. Agora, nessa carreira, nós vamos finalizar o coraçãozinho fazendo em mate duplo. Então, eu vou iniciar com três meias. Agora, eu vou fazer uma laçada e o mate duplo. Mate duplo, eu tiro um ponto sem fazer. Vou deixar o fio pra frente, porque o próximo ponto é em meia, já vai fazer a laçada. Um ponto sem fazer. Agora, como é duplo, vou pegar dois pontos juntos. E trabalho em meia. E jogo da agulha. Aí, vou pegar esse ponto que nós não trabalhamos e vou jogar por cima desse ponto trabalhado. Vou fazer uma laçada e quatro meias. Um, dois, três e quatro. Laçada, um mate duplo. Laçada e quatro meias. Um, dois, três e quatro. Novamente, laçada, um mate duplo. Então, eu tiro um ponto sem fazer. Trabalho dois pontos juntos em meia. Jogo da agulha, passo o fio pra frente. Pego o ponto que nós não trabalhamos e jogo da agulha. Tá? Então, essa carreira vai ser só isso. Laçada, quatro meias, laçada, mate duplo. Laçada, quatro meias, laçada, mate duplo. E no final, nós fazemos laçada, três meias e os cinco pontos de borda. Finalizei aqui o direito. Agora, pelo avesso, nós vamos fazer uma carreira totalmente em meia. Vou voltar o direito e em meia também. Então, vamos fazer duas carreiras em meia. Avesso e direito. Lembrando dos pontos de borda em tricô. Fiz as duas carreiras em meia. Estou pelo avesso. Agora, eu vou fazer o avesso em tricô e o direito em meia. Tá? Mais duas carreiras. Tricô no avesso e meia no direito. Agora, aqui, pelo avesso, nós vamos distribuir doze aumentos. Vamos fazer da seguinte forma. Faço cinco pontos de borda... Em tricô, tá? Agora, nós vamos trabalhar. Vou fazer quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. E vou fazer um aumento. Giro o dedo e coloco na agulha. Tá? Pra não ficar... Se a gente fizer a laçada, vai ficar buraquinho. E eu não quero buraquinho. A partir daqui, eu vou fazer sete pontos, um aumento. Sete pontos, um aumento. Até ficar com doze aumentos. Então, aqui nós temos um. Vou fazer sete pontos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis e sete. Faço outro aumento. Giro o meu dedo aqui, giro o fio, ó. E coloco na agulha. Então, de sete em sete, eu vou fazer um aumento. Aqui pelo avesso, trabalhando em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Giro aqui meu dedo e coloco na agulha. Estamos no terceiro aumento. Vou trabalhar assim até ficar com doze aumentos. Trabalhando sete tricôs, um aumento. Sete tricôs, um aumento. Aqui no finalzinho, me sobrou dez. Eu vou terminar fazendo os dez pontos. Agora, aqui, ficamos com cento e oito pontos na agulha, tá bom? Aumentamos doze pontos, ficamos com cento e oito pontos. Agora, a gente vai fazer essa sequência aqui. Os três cordões de tricô. Se vocês estiverem fazendo aqui a outra cor, mudem a outra cor. Da mesma forma que nós fizemos aqui. E vamos fazer mais três carreiras seguidas pelo direito, né? De ponto meia. Não esquecendo de fazer a outra casinha da mesma forma que nós fizemos aqui. Eu coloquei quando a gente mudou novamente pro ponto lilás. Lembram? Pelo avesso, eu mudei e fiz outra casinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos fazendo mais três cordões e repetindo também essas carreiras de meia pelo direito. Que é meia pelo direito, tricô pelo avesso. Ficando com três carreiras. E aí, nós vamos iniciar o outro coraçãozinho. Voltei aqui pra relembrar vocês. Olha, eu fiz, então, uma carreira toda em tricô. Agora, pelo avesso, eu coloco a outra cor. Faço o avesso e o direito. Mudo novamente pra lilás. Faço a casinha. Aí, vou fazer avesso, direito e avesso. Só pra relembrar, então, dessa forma. Aqui, eu fiz só uma, novamente, né? Fiz só uma. Vou mudar pra outra cor. Fazer avesso e direito. Volto com o lilás, faço a casinha, faço três carreiras em tricô. Avesso, direito e avesso. Combinado? Eu já aproveitei aqui, escondi os meus fiozinhos brancos. Olha, com bem delicadeza, eu vou passando aqui por dentro desses outros pontos aqui. Sem repuxar. Ó, ele vai ficando bem escondidinho. Vou e volto nessa mesma carreira, sem deixar passar pelo direito. A gente pode dar um nozinho também pra firmar bem, sem ficar grosseiro, ó. Puxo bem aqui, ó, e aperto. Tá? E vou mais um pouquinho. Vai ficar só uma bolotinha aqui, ó, sem perceber muito. E vou esconder já pro nosso trabalho ficar bem limpinho e arrumadinho. Eu prefiro já ir ajeitando. Algumas pessoas gostam de ajeitar no final, mas eu prefiro já ir deixar bem ajeitadinho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de meia, uma carreira de tricô e outra de meia. Respeitando os pontos de borda, vamos fazer três carreiras. Meia, tricô e meia. Agora, aqui, pelo avesso, nós vamos aumentar mais 14 pontos distribuídos, igual nós fizemos na outra vez aqui. Só que agora, nós vamos fazer em pontos meias. Então, eu vou trabalhar os cinco pontos de borda. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. E vou aumentar um ponto. Eu passo o fio pra frente pra aumentar. Giro o meu dedo aqui o fio e coloco na agulha. Agora, novamente, eu coloco o fio pra trás e faço sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Passo o fio pra frente, giro o fio e coloco na agulha. Então, nós vamos aumentar a cada sete pontos um ponto até o final da carreira. E aí, eu volto com vocês. Aqui, me sobrou quatro meias. Um, dois, três e os cinco pontos de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, nós vamos começar mais um motivo do ponto coração. Agora, pra fazer esse coraçãozinho, nós vamos trabalhar exatamente igual nós fizemos aqui. A única diferença é que nós vamos fazer cinco pontos no mesmo ponto. Então, vamos lá. Começamos com três meias. Um, dois, três. Os três meias são só no início e no final. Durante a carreira, são quatro. Então, agora, nesse ponto, eu vou trabalhar cinco pontos. Começando em meia. Meia, tricô, meia, tricô e meia. Então, aqui, fizemos cinco pontos no mesmo ponto. Agora, eu tiro ali da agulha. Agora, eu faço quatro meias. Um, dois, três e quatro. Novamente, cinco pontos no mesmo ponto. Começando em meia e terminando em meia. Meia, meia, um, tricô, dois, meia, três, tricô, quatro e meia, cinco pontos. Agora, eu jogo ali da agulha. Intercalo com quatro pontos meia. Um, dois, três e quatro. Novamente, meia, um, tricô, dois, meia, três, tricô, quatro e meia, cinco. Então, ficamos aqui com cinco pontos. Eu posso jogar da agulha. Vamos fazer isso até o final da carreira e aqui no final, sobrando três meias. E os intervalos de quatro meias e cinco pontos feitos num ponto só. Vou terminar a carreira com vocês. Aqui eu fiz, né? Aqui os aumentos, quatro pontos e aqui, novamente, cinco pontos no mesmo ponto. Um, meia, um, um, tricô, dois, meia, três, tricô, quatro e meia, cinco. Agora, eu tiro o ponto da agulha. Vou fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. Trabalho aqui os próximos pontos no mesmo ponto. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui tem que me sobrar três meias e os cinco pontos de borda. Um, dois, três e temos aqui dois, quatro, cinco. Certinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, o avesso, nós vamos fazer os pontos de borda. Um, dois, três, quatro, cinco. Inicio com três meias. Um, dois, três e cinco tricôs. Um, esses pontos vão ficar meio apertadinho. Um, dois, três, que são os pontos dos aumentos. Quatro, cinco. E faço quatro meias. Um, dois, três, quatro. Então, são quatro meias, cinco tricôs. Quatro meias, cinco tricôs. Só no finalzinho aqui, que nós vamos terminar com três meias e os cinco pontos de borda. Então, quatro meias, cinco tricôs. Quatro meias, cinco tricôs. Essa carreira agora vai ser toda em meia. Fazendo os pontos de borda e toda a carreira em meia. Eu vou passar o meu aqui pra agulha circular, porque eu trabalho com agulha reta menor pra facilitar aqui na minha filmagem. Mas vocês podem continuar normal com as agulhas retas. Aqui é só pra me facilitar mesmo. Então, eu faço os pontos de borda. Vou trabalhar toda essa carreira em meia. E os pontos de borda ali no final, tá certo? Agora, aqui pelo avesso, eu vou fazer dois meias e sete tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois meias e sete tricôs até o final da carreira, finalizando com dois meias e os pontos de borda. Agora, nós vamos trabalhar a diminuição do coraçãozinho. Fiz os cinco pontos de borda, faço dois meias. Vou fazer uma laçada, um mate simples, igual no outro. Agora, aqui no meio, nós trabalhamos três meias. Um, dois e três. Faço dois pontos juntos. Uma laçada e dois meias. Um, dois, tá? Então, a sequência vai ser essa. Eu vou fazer uma laçada, um mate simples, três meias, dois pontos juntos, laçada, dois meias. Então, novamente, olha, laçada, um mate simples, três meias, dois pontos juntos, laçada, dois meias. Vou fazer novamente com vocês. Então, aqui eu fiz dois meias, vou fazer a laçada, um mate simples, tiro um ponto sem fazer. Olha, eu deixei o fio pra frente, que já vai fazer a laçada. Faço o próximo ponto, tiro esse ponto e derrubo da agulha. Trabalho três meias. Um, dois, três. Dois pontos juntos. Laçada, dois meias. Um, dois, laçada, um mate simples. Três meias. Um, dois, três. Dois pontos juntos. Laçada, dois meias. Laçada, um mate simples. Três pontos meias. Um, dois e três. Dois pontos juntos, tá? Então, vai ser só isso a carreira todinha. Vou repetir aqui com vocês. Laçada, dois meias. Laçada, um mate simples. Três meias. Dois pontos juntos. Laçada, dois meias. Laçada, um mate simples. Três meias. Dois pontos juntos, tá bom? Então, até o final da carreira, finalizando com dois meias e os cinco pontos de borda. Agora, no avesso, eu faço os pontos de borda. Três meias. Um, dois, três. Três e cinco tricôs. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, eu vou iniciar com quatro meias. Um, dois, três e quatro. E cinco tricôs. Quatro meias e cinco tricôs. Quatro meias e cinco tricôs. Finalizo com três meias. Mais uma diminuição. E essa é igual ao do coraçãozinho de cima. Vou fazer três meias. Um, dois, três. Laçada. Um mate simples. E a única coisa que vai mudar é que aqui é um meia. Um meia, dois pontos juntos. Laçada. Quatro meias. Iniciamos com três, né? E aqui agora é quatro. Então, laçada. Um mate simples. Um meia. Dois pontos juntos. Laçada, quatro meias. Um, dois, três e quatro. Vou fazer mais uma vez. Laçada, um mate simples. Um meia. Dois pontos juntos. Laçada e quatro meias. Um, dois, três e quatro. Então, olha. Laçada, um mate simples. Um meia. Dois pontos juntos. Laçada, quatro meias. Laçada, um mate simples. Um meia. Dois pontos juntos. E assim, vamos até o final. Finalizando com três meias. Pelo avesso, agora nós vamos fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. E três tricôs. Um, dois e três. A partir daqui, nós vamos fazer seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E três tricôs. Um, dois, três. Então, continuamos fazendo seis meias e três tricôs até o final da carreira. E finalizamos com quatro meias e os pontos de borda. Agora, vamos finalizar o motivo. Então, eu vou fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. E vou fazer um mate simples. Então, eu tenho os três pontos aqui. Vou pôr o fio pra frente porque eu preciso de uma laçada. Vou tirar o primeiro ponto sem fazer. E trabalhar os dois pontos juntos. Trabalho em meia. Coloco o fio pra frente. Pego esse ponto que nós não trabalhamos e jogo por cima. É um mate duplo. Aqui, ficamos com o coraçãozinho. Olha que gracinha, ó. Ficamos com o formato do coração. Agora, vamos trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meias. Laçada e um mate duplo. Vai ser assim por toda a carreira. Então, tiro o ponto aqui que nós não fizemos e jogo por cima. Laçada, seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Laçada e um mate duplo. Então, essa carreira vai ser só isso. Finalizando com quatro meias. Então, só laçada, seis meias, laçada e mate duplo. Finalizamos, então, o motivo do coração. Agora, pelo avesso, vou fazer os pontos de borda e todos os pontos em meia. E depois, nós vamos fazer mais uma sequência dessa aqui dos três cordões e os cordõezinhos de meia. Finalizamos aqui os dois motivos, olha, ficou um menorzinho e o outro maiorzinho. Muito lindinho, né? Agora, nós vamos repetir essa sequência de pontos meia e mais essa sequência aqui dos três cordões de tricô. Não se esqueçam de fazer mais uma casinha. E depois dessa sequência, eu volto com vocês pra gente fazer a divisão do corpo com as mangas. Aqui, nós ficamos no total de 210 pontos. Então, agora, só repetindo essa sequência dos pontos meia e as sequências dos três cordões de tricô. Fiz mais uma vez a repetição das carreiras de meia e os três cordões de tricô. Agora, nós vamos separar o corpo das mangas. Vão ser... Vai ser feito assim, 35 pontos para as frentes e 64 pontos para as costas. E pra manga, vai ser 38 pra cada manga. Eu vou fazer com vocês. A partir daqui, eu vou trabalhar em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Respeitando os cinco pontos de borda que são feitos em tricô. Então, para as frentes, eu vou tirar 35 pontos, contando com esses aqui. Já fiz cinco, vou fazer mais 30 em ponto meia. 30 pontos em ponto meia, até chegar ali na parte que vai ser a manga. Fiz, então, 35 pontos. Cinco pontos de borda em tricô e 30 pontos em ponto meia. Agora, eu vou colocar no alfinete auxiliar os pontos da manga, que são 38. Se você não tiver um alfinete auxiliar, você pode passar um fio de lã. Um fio de lã um pouquinho mais grosso pra reservar as manguinhas. Então, vou tirar 38. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 38 pontos e vou deixar reservado no alfinete. Tirei os 38 pontos, fecho o alfinete e vou reservar aqui. Agora, eu vou trabalhar 64 pontos para as costas. Então, venho bem justinho aqui, olha, e vou continuar trabalhando mais 64 pontos em ponto meia. Ajusto bem e continuo trabalhando. Um, dois, três, até 64. Quatro, 64 pontos. Trabalhei os 64 pontos das costas. Agora, eu vou reservar mais 38 pontos que a outra manga. Então, eu separo 38 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tirei aqui os 38 pontos, fecho o alfinete, reservo aqui bem pra trás do trabalho pra ficar bem justinho aqui a manga. E aqui tem que me sobrar os 35, igual a outra frente. Então, eu vou trabalhar os 30 pontos em meia. E os pontos de borda, que são cinco em tricô. E volto todo o trabalho em tricô. Tá? Só finalizando essa carreira. Fazendo em meia e os cinco pontos de borda. E volto todo o trabalho em tricô. Ficamos aqui só com o corpo nas agulhas, olha. Ficou dessa forma. As manguinhas aqui separadas em espera. E nós vamos trabalhar o corpo agora. Fazendo meia pelo direito e tricô pelo avesso. Vou trabalhar em torno de 12 cm, mais ou menos. E depois, nós vamos fazer o barrado com o ponto coração. Então, vamos trabalhando mais ou menos 12 a 13 cm de ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. E aí, eu volto pra gente trocar a cor do fio e começar a fazer o barradinho em ponto coraçãozinho também. Trabalhei por 12 cm o ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso, aqui pelo corpinho. Cortei o fio lilás, agora eu vou emendar o fio branco. Vou dar um nozinho aqui. Só um nozinho eu vou dar, tá? Só pra segurar o fio branco. E agora, eu vou trabalhar duas carreiras em ponto meia. A carreira do direito e a carreira do avesso. Então, eu vou fazer os pontos de borda, que são os cinco pontos. E vou fazer essa carreira e a carreira do avesso em ponto meia. Sempre respeitando os pontos de borda. Aí, nós vamos começar esse motivo novamente. Eu vou fazer esse coraçãozinho aqui maior pra barra do casaquinho. Fui e voltei em meia. Agora, nessa carreira, nós vamos começar a fazer aqueles aumentos que nós fizemos também lá na palinha. Então, eu faço os pontos de borda, que são cinco. Vou começar com quatro meias. Um, dois, três e quatro. E vou fazer cinco pontos no mesmo ponto. Então, eu começo com meia. Um, tricô, dois, meia, três, tricô, quatro, meia. São cinco pontos no mesmo ponto. Aí, eu jogo ali da agulha. Novamente, eu vou repetir quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vou fazer mais uma vez com vocês. Acho que vocês já entenderam como faz, né? Então, meia, tricô, meia, tricô e meia. Cinco pontos no mesmo ponto. Aí, eu jogo ali da agulha. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Terminando com quatro meias e os cinco tricôs de borda. Estou chegando aqui nos pontos finais. Vou fazer com vocês. Aqui, eu fiz os cinco pontos juntos. Agora, eu vou fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. Novamente, cinco pontos no mesmo ponto. Um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Quatro pontos meia. Um, dois, três e quatro. Temos que finalizar com cinco pontos tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Nós aumentamos bastante ponto aqui. É assim mesmo. Agora, aqui pelo avesso, nós vamos iniciar com os cinco pontos de borda. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos fazer quatro meias e cinco tricôs. Quatro meias e cinco tricôs. Dois, três, quatro. E onde nós fizemos os cinco aumentos serão feitos em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, nós vamos fazer por toda a carreira quatro meias e cinco tricôs. Um, dois, três, quatro. E os pontos que nós aumentamos são todos feitos em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Quatro meias e cinco tricôs até o final da carreira. E aqui, nós finalizamos também com quatro meias e os cinco pontos de borda. Novamente, pelo direito. Agora, nós vamos fazer os cinco pontos de borda, que são em tricô, e toda a carreira em meia. Só isso. Só trabalhando a carreira todinha pelo direito em meia e os cinco tricôs de borda. Agora, estamos novamente pelo avesso. Fiz os cinco pontos de borda. Vou iniciar com três meias. Um, dois, três. E vou fazer sete tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A partir daqui, eu vou fazer dois meias, sete tricôs. Dois meias, sete tricôs. Até o final da carreira, finalizando com três meias. Estou chegando aqui no finalzinho, vou finalizar com três meias e os cinco pontos de borda. Agora, pelo direito, nós vamos começar a diminuir os coraçõezinhos aqui, igual fizemos lá em cima. Fiz os cinco pontos de borda. Três meias. Um, dois, três. Agora, chegando aqui nesses pontos meias, eu vou fazer um mate simples. Um, dois, três. Três pontos meias. Um, dois, três. E dois pontos juntos. A partir daqui, são só dois pontos meias de intervalo. Então, é só isso que a gente vai fazer, olha. Dois meias. Um mate simples. Três meias. Um, dois, três. E dois pontos juntos. A repetição vai ser só essa, tá? Vou mostrar aqui novamente pra vocês. Dois meias. Um mate simples. Três meias. Dois pontos juntos. Dois meias. Um mate simples. Três meias. Dois pontos juntos. Até o final da carreira. Aqui no final, nós terminamos com três meias e cinco tricôs. A repetição é só essa. Vou fazer o finalzinho, então, com vocês. Eu vou fazer um mate simples. Um, dois, três, 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 e dois pontos juntos. Finalizamos com três meias. Um, dois, três, e cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, e cinco. No avesso, cinco pontos de borda. Inicio com três meias e cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, e cinco. A partir daqui, serão dois meias, cinco tricôs. Dois meias, cinco tricôs. Finalizo com três meias e os cinco pontos de borda. Vamos pra mais uma carreira de diminuição. Faço três meias. Um mate simples. Vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que agora nós vamos fazer um meia. Um mate simples, um meia, dois pontos juntos. Dois meias. Um mate simples. Um meia e dois pontos juntos. Só isso. Então, dois meias, um mate simples, um meia, dois pontos juntos. Dois meias, um mate simples, um meia, dois pontos juntos. Até o final da carreira. Finalizando com três meias e cinco tricôs. Fazer o último aqui com vocês. Então, dois meias, um mate simples. Um meia, dois pontos juntos. E três meias. Um, dois, três. E finalizo com cinco tricôs. No avesso, cinco pontos de borda. Três meias. Um, dois, três. Três tricôs. Um, dois, três. Dois meias. Um, dois. E três tricôs. Um, dois, três. Dois meias e três tricôs. Até o final da carreira. Agora, é a última carreira da diminuição e da carreira do nosso ponto coração. Então, cinco pontos de borda. Três meias. Um, dois, três. Agora, nós vamos fazer uma diminuição dupla. Então, eu vou dar uma laçada. Um ponto sem fazer. Dois pontos juntos. Passa o ponto que não fizemos por cima do ponto que trabalhamos juntos. Agora, laçada. Dois meias. Laçada. Mate duplo. Então, agora, a sequência vai ser essa, tá? Vou repetir aqui com vocês. Então, laçada. Dois meias. Laçada. Mate duplo. Laçada, dois meias, laçada, mate duplo. Só isso. Laçada, dois meias, laçada, mate duplo. Finalizamos aqui, então, os coraçõezinhos. Agora, eu vou cortar esse fio e pelo avesso eu vou emendar o fio lilás. E vou trabalhar toda a carreira em meia. Então, faço cinco pontos de borda, trabalho toda a carreira em meia e mais os cinco pontos de borda. Agora, com o fio lilás novamente. Terminamos aqui o barrado. Agora, eu vou fazer mais três cordões de tricô pra finalizar o corpinho. E depois, a gente vai começar a iniciar as mangas. Olha que gracinha que ficou aqui, olha. Os coraçõezinhos. Agora, eu vou fazer três cordões e vou arrematar o corpinho e está pronta essa parte. Aí, vamos para a segunda parte, que são as mangas. Fiz aqui o barradinho com três cordões de tricô, igual fizemos lá na pala. Arrematei aqui pelo direito, cortei o fio e já escondi. Então, aqui não tem segredo. Vou ensinar a arrematar pra quem não sabe. Aí, eu já fiz uma das manguinhas, eu adiantei uma das manguinhas. Na manguinha, eu não quis fazer o enfeite do coraçãozinho. Eu fiz ela toda lisa, em ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Mas, se vocês quiserem fazer esse barradinho na manga, fiquem à vontade. Aí, eu fiz dois cordões e agora, pra arrematar, eu arrematei pelo direito. Então, eu passei aqui, né, o fio lilás, vim fazendo o avesso e agora eu vou arrematar pelo direito. Então, pra quem não sabe, eu faço o arremate da seguinte maneira. Eu faço um ponto e dois pontos. Aí, pego esse primeiro que está na agulha e passo por cima do segundo ponto trabalhado. Aí, novamente, eu faço mais um ponto, pego o que está na agulha e jogo por cima do que está trabalhado. E vou assim, olha, até sobrar um ponto. E aí, a gente arremata o fio, passa por dentro do ponto e deixa um pedaço bom pra gente poder costurar. Olha, já vai ficando o outro cordãozinho de tricô aqui. Eu vou fazer isso até sobrar um ponto, aí eu volto pra cortar o fio com vocês. Então, aqui ficamos com um ponto, eu estico a laçada. Vou cortar um bom pedaço, deixando pra gente poder costurar a manguinha. Corto o fio, aí passo aqui por dentro. E aqui, lembrando que eu fiz essa manguinha por 14 centímetros em ponto meia. Já que eu não fiz o barradinho, eu fiz aqui por 14 centímetros, olha. Então, venho aqui, ó, antes de começar o barrado. 14 centímetros de ponto meia, tá? Agora, pra gente começar a outra manga, pra quem nunca fez, a gente faz assim. Estávamos aqui, olha, com os pontos em espera. Então, eu venho na mesma direção e recoloco os pontos na agulha. Tiro do alfinete e vou recolocando aqui os pontos todos na agulha. Recoloco todos antes de começar a trabalhar. Recoloquei todos os pontos e já está aqui pelo direito, onde nós vamos começar a fazer em ponto meia. Então, eu venho com o fio, se vocês quiserem amarrar, fica à vontade. E vou trabalhar em ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Eu fiz por 14 centímetros nesse ponto. E depois, eu fiz o barradinho com três cordões em tricô. Então, agora, é só trabalhar meia pelo direito e tricô pelo avesso até o tamanho desejado. Aí, a gente arremata e eu volto pra costurar com vocês. Se você fez em duas cores como eu, esses dois fios nós temos que esconder, como eu ensinei lá em cima. Agora, eu passo o fio lilás aqui pela agulha e vou igualar esses cordões de tricô. Faz de conta que esses aqui já estão escondidos, tem que esconder antes. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto. Junto bem os dois, olha. E vou pegar esse pontinho aqui. E vou juntar bem as duas partes, ó. O branco com o branco e o lilás com o lilás. E aqui também, olha. Faço duas últimas aqui em ponto tricô. O ideal seria esconder esses antes, tá? E aqui, olha, o ponto meia, nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Um ponto meia aqui. E junto. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Pego aqui, olha. Entre esses dois vezinhos do ponto meia. E junto. Novamente, eu venho aqui. E vou juntando assim até chegar lá em cima. Tá? E vou fazendo toda a costura até o final aqui, olha. Junto bem certinho. Termino a outra manguinha. Faço a mesma coisa, vou costurar. Depois, vou pregar os botõezinhos. E aí, fica pronto o nosso casaquinho. Vou fazer todas essas finalizações aqui no meu também. E eu volto com vocês. Finalizei aqui a costura das manguinhas. Olha, ficou dessa forma. Eu vim trabalhando ela todinha reto até o fim. Preguei os botõezinhos. E aqui está pronta mais uma peça. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, inscreva-se. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigada! Um beijo a todos e até a próxima.